E aí pessoal, vença por um que chegou e vem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês galera Estou aqui com um novo vídeo pra vocês de mods, né, estamos aqui com o mod do porquinho, 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 porquinho Então, galera, estou aqui com um novo vídeo pra vocês de um mod que se chama Magic Corporate Acho que já pelo nome dá pra perceber qual que é o mod, é um mod que adiciona tapetes mágicos aqui pro Minecraft Pode ser que tapetes mágicos você pode tirar do Aladim, sabe, que tinha o Jafar lá, que andava com aquele tapete mágico Então, ele mesmo, ele anda com tapete mágico, então tem um mod aqui que adiciona tapetes mágicos para o Minecraft O link do mod vai estar aqui na descrição, eu espero que vocês gostem É um mod mais adicional e eu acho que seria muito legal, tipo, adicionar pra o seu modpack ou série ou algo do tipo Porque daí dá pra você desfrutar muito mais, se divertir pra caramba, eu acho que isso é super bacana Mas vamos lá, tem tanto tapetes de decorações como tapetes pra você voar Por exemplo, galera, esses tapetes aqui, esses aqui que estão brilhando Eles servem pra você voar, basicamente, aqui, ó O marrom, o vermelho, o azul e o verde Acho que isso aqui é verde, né, não parece um verde não Ou eu sou da Tônica, isso aqui não parece verde Como também temos os tapetes, normalmente, pra você decorar a sua casa O que é super bacana, porque nunca se tem tantos tapetes assim no Minecraft Como vocês podem ver, ele está meio fechado, o tapete Mas você clica aqui com o botão, ó, ops, ops, com nenhum botão não, galera Vamos lá, vamos botar de novo Eu não me dei, calma aí, vamos tirar esse negócio daqui E se você dá um clique com o botão esquerdo, ele basicamente abre Eu acabei botando o tapete errado, botei o tapete voador Mas vamos lá, galera, dá pra você voar aqui no tapete, olha que bacana Se você quer voar com ele, pra você andar com ele normalmente É W, A, S, D, que é super mais legal, olha só Você pode andar com ele assim, normalmente, ele vai andar Mas Z é a tecla pra ele voar e X é pra ele descer E olha só, galera, se você apertar Shift, você sai dele É super bacana, achei super bacana Esse aqui é o tapete voador E se você dá um tapa nele, ele vem pra cá E você clica com o botão esquerdo, ele volta pro seu inventário O que eu achei super bacana é isso Também temos diversas outras cores Como temos também o vermelho aqui Voador, vermelho voador, olha só, galera Tanto que as animações, tipo As animações do... Olha só como é legal, galera Meu Deus, é muito legal Tipo, as animações de você Botar um tapete voador e um tapete normal São diferentes, separar pra anotar Exemplo, temos aqui também o azul Achei o azul mais bonito Achei ele muito mais bonito, achei ele o tapete mais bonito Eu acho, deixa eu botar ele aqui no chão e ativar pra vocês O azul, achei ele muito mais bonito Olha só como ele é mais bonito Eu gostei muito mais dele Também a gente tem o verde Que eu não achei tão bonito Acho que foi o que eu menos achei bonito Vamos botar ele aqui no chão Olha só Tem uma cor de meleca, uma cor de bosta catotinha aqui Mas pelo menos ele voa E é super simples de fazer Você faz com ouro, com teia, com lã As lãs respectivas, tipo O marrom, a gente faz com lã, marrom E coisa do tipo Temos também os tapetes normais pra se decorar a sua casa Que é basicamente assim A animação é totalmente diferente E é meio ruim pra eu botar nesse bioma Porque tem gelo Então não vai dar pra eu mostrar direito pra vocês Então vamos pro bioma mais limpo Será que tem pra gente botar aqui? Vou tentar botar aqui no gelo em si A gente abre ele e ele simplesmente abre instantaneamente E pode ficar no seu Na sua casa Ele não é um tapete que voa Tem diversas cores aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tem diversas cores Você pode abrir vários Olha só, galera E é super bacana Mas então Esse aqui é basicamente o mod Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não esquece de deixar seu like Vai me ajudar bastante O link do mod vai estar aqui na descrição Caso vocês queiram dar uma olhada E até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo de mod E tchau!